Segunda descida num barulhento, no estádio mais barulhento de toda a NFL. Derek Carr, solta o braço, passe é longo, passe é incompleto! Mas essa bola tava no colo do McHollins e ele deixou ela escapar. É, mas o... não, não, não desviou. Mas o McHollins tem sido um jogador de big play aqui em sua primeira temporada lá nos Raiders. Né? Então assim, a bola bateada contra os Bucks e o time já começa com uma corrida aqui. Vamos ver aqui o Mahomes, ele sai do pocket, tá pressionado, lá vem o Jones pra cima dele, ele faz o passe. O passe era pro meio, ó. Era pro Noah Gray aí e um passe que quase ele conseguiu completar ainda. É, e assim, um pouquinho de pressão. Exatamente, pressão aí do Chandler Jones, o Trevon Merrick, excelente aí na marcação. Então eu falo assim, agora que ele vai conseguir o primeiro sack, né? Que a gente falou que ele aí não tinha nenhum sack. Terceira pra oito, então aí pro Mahomes. E vem e toma pressão pra cima dele. Vai ser sacado o Patrick Mahomes! Sacado o Mahomes, não teve tempo de soltar a bola, não teve tempo de fazer absolutamente nada. Max Crosby com o sack. Olha o rodopio aqui do Max Crosby, espetacular em cima do Andrew Wiley. Né? Aqui ó, whoop! Tchau, amigo! Né? É, hein? Vamos ver aqui o Derek Carr de novo, ó. Na sua segunda campanha do jogo. Tá no pocket, tá pressionado e vai ser sacado. Demorou demais o Derek Carr, ficou com a bola na mão dois dias e meio. Então assim, ele faz o recuo, ele faz as leituras aqui, fez uma, duas, joga a bola fora. A gente continuar com a campanha. É, tá no seu próprio campo, é menos do que uma jardá. Derek Carr é no play-action, ele faz o passe, o passe é longo, o passe é bom, é pro Mahomes, ele recebe, ele vai até o fim! Touchdown, Las Vegas Raiders! É, touchdown da Vante Arams, 58 jardas. Só o esforço de meia jarda, ele vem pra 58. É, então o que acontece aqui, né? Numa quarta pra uma jarda, você coloca todo mundo na linha de scrimmage e você confia aqui na sua marcação nas laterais. O problema é que tem o Devante Arams, talvez o melhor wide receiver da... É, nove recepções, 101 jardas na semana passada contra a Denver. É, sem dúvida, um dos melhores jogadores da NFL. Aí o Mikko Hartman no passe curto do Mahomes, ele vai até a linha de 41, fica a 4 jardas aí, pouquinho do... Em seu primeiro ano como coordenador defensivo, trabalhou com o Josh McDaniels em New England. Mahomes, de novo, ele vai correr, agora ele vai ganhar o first down e ele vai voar aí pra linha de 21. O Abram, né? Extremamente agressivo, vai pro Blitz numa terceira pra 10, que é uma situação óbvia de passe. E os Raiders chegando em cima do Mahomes aqui nesse início. É, olha o que dá se não ter o Harrison Butt. Quando ele acerta no cantinho de propósito, ele quis ir pro cantinho. Terceira pra 4 aqui, pros Raiders. Carr faz o passe, vamos ver o desjuízo. É, passe completo. E o passe foi, volta aí pra linha de 24, o ataque do Carr. E olha o passe pra Edson, pro Bottoms. E é falta! É falta! Falta, falta, falta em cima do Jalen Watson. Ok, deixa a marcação mano a mano contra alguns jogadores, mas você tem que saber quem você tá enfrentando. Né? Você tem que saber quem você tá enfrentando, né? O Devontae Adams é fantástico e claramente outra falta. Vamos ver o Derek Carr. Josh Jacobs é quem tá com a bola. Vai ele pelo meio, avançando, empurrando e indo para o touchdown. Touchdown, Raiders! O Mahomes, no pocket, faz o passe, acerta o passe, é para o Kelsey. Só que a defesa tava esperta em cima dele. Tem as 5 jardas, vai ser uma terceira descida importante aí pro Mahomes. Sai pedindo, sai pedindo na casa, brócolis ou cenoura. Brócolis ou maçã. Josh Jacobs correndo pro mais um first down. É, o Jacob Johnson ali, o fullback também ajudando bastante no bloqueio. Vem mais jogo terrestre. E que corte aqui do Josh Jacobs, aí é perigo. Aí ele vai se embora, aí ele atropela pro campo de ataque. Que corte pro lado esquerdo do Jacobs, que visão! Imenso aí no Arrowhead. Derrick Carr, lá vem a pressão pra cima dele. Ele escala o pocket, ele sai bem, faz o passe pro Jacobs. Ele corta a marcação e fica uma jarda do first down. E eles vão arriscar, hein? Não sei se eu arriscaria, não. 53 jardas aí pro Carson. Se acertar, coloca três postes de vantagem aí, né? Carson, e ele bota lá dentro. Foi lá dentro, o mascotinho. Um de quatro em terceiras descidas agora pro Chiefs. É, de novo pressionado. Olha o Crosby. Olha o Max Crosby de novo mastigando o Patrick Mahomes. Enfiar no peito do QB, como ele fez agora. Olha o McKinnon aqui correndo, grande correndo do McKinnon. Olha o McKinnon, rapaz. Olha o McKinnon ainda tá de pé. Olha o Derek McKinnon fazendo uma loucura em Kansas City. Arrastando todo mundo pra trás aí também. Primeira pra dez aqui, first down. Lá vem o Mahomes, de novo pressionado. Vai escalando o pocket. Aí é o Mahomes, né? Olá, meu nome é Patrick Mahomes. Vamos ver o que acontece aí com o Patrick Mahomes. É uma quina no backfield. Mahomes, ele olha pra Endzone. Faz o passe. E é touchdown. Travis Kelsey com o touchdown. E aí a segurança é mais um passe recebido pra touchdown do Travis Kelsey. É o Bowden quem tá no backfield agora. Então vem passe aqui. Vem pressionado. Vai correr. Vai tentar ganhar com as pernas. Não, faz o passe pro Devante Adams. E aí? E aí? É passe incompleto ou valeu o avanço? Fumble e a bola saiu do campo. E agora? É terrível isso. Isso é bizarro. Bom, Derek Carr com o passe pra Endzone. Passe incompleto aí. Terrível pro espetáculo. Você pode ser torcedor dos Raiders. Obviamente você tá feliz nesse momento. Mas é algo que é terrível. Terrível pro espetáculo. Bom, o Kansas City vai ter a bola no começo do segundo tempo. E o Mahomes, ele... Aí, ó. Vai ser uma falta pessoal contra os Raiders aqui também. Eles vão dar o tackle pelo colarinho. Decidindo os jogos, né? Eu não tô falando que isso daqui vai decidir o jogo. Ainda tem muito jogo pela frente, mas... Perjudicando demais o Miami Dolphins ontem. Mas a liga, ela é proativa nesse tipo de coisa. Vamos ver se tem alguma mudança positiva. É, 59 e ele vai botar lá dentro, rapaz. É bom aí do right. 59 jardas. Eles conseguem o field goal aqui antes do intervalo. Sai daí, sai daí. Sai daí, Michael Harmon. Fica lá. Vem uma Holmes. Se ele sai aqui do pocket, vem pro lado direito. Faz o passe. Que passe pro Marcus Valdez-Kantlin. Aí, já dentro das 20 jardas finais do campo aí, o Patrick Mahomes e o Kansas City Chiefs. Mahomes faz o passe. O passe é completo. E o Juju pegou a bola. E o Juju Smith-Huston. Essa terceira pro touchdown pro Patrick Mahomes. Olha lá pro lado esquerdo. Faz o passe. É pro Kelsey. Aí é automático. Aí é touchdown. Touchdown! Kansas City Chiefs. O Travis Kelsey. Travis Kelsey. Ele é um momento importante aqui na partida pra Las Vegas, hein? Tava 17 a 0 esse jogo. Derrick Carr no pocket. Faz o passe. O passe é curto. É a primeira pra 25. Ele avança 5. Vai ser uma segunda pra 20. Ainda é muito longe. Ainda tá bem longe aí o Derrick Carr. Bom, então uma terceira pra 27 jardas. Olha o passe curto aqui. É, ele entrega pro jogo terrestre aqui e não vai a lugar nenhum, né? E vai ser um fior gol aí. Ele parou na linha de 13. Vai ser um punt. É um punt, perdão. Vai ser um punt. Terceira pra 8 aqui. Vamos ver o que faz o Patrick Mahomes. Ele bem protegido aqui. Faz o passe. O passe é pego. E o tackle é quebrado. E o Harman vai até a linha de 25. ... nesse ataque, mas parece que sempre quando ele é utilizado, ele faz alguma coisa boa. Mahomes no passe aí pro Juju. Juju consegue o first down. Vai até a linha de 3 jardas. Tem falta na jogada. Então bola na linha de uma jarda e meia aí. Mahomes, trupicou. Trupica, mas não cai. Mas é sacado o Patrick Mahomes. Sacado o Patrick Mahomes. Ele trupicou. E o Perryman foi com tudo pra cima dele. Pro sec. Então vai ser uma segunda pro gol. Perdeu 6 jardas aqui, hein? Mahomes. Olha pro lado direito aqui. Faz o passe pro Kelsey. O Kelsey avançando. Ninguém para o Kelsey. Touchdown. 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 Primeira pra 10 aí. Os Raiders avançando, tentando avançar no campo depois de um excelente primeiro tempo. Venceu por 17 a 0. E o Jacobs vem. E tomaram a virada, né? Avançando aí o Jacobs pra 15 jardas. Bom avanço dele. Primeira pra 10 aí. Vamos ver o jogo terrestre de novo aí com o Jacobs correndo pelo meio da defesa. Quebrando o tackle. Avançando. Lá vai o Josh Jacobs. Sai perto da linha de 20 jardas. 20 e duas. Marcou a arbitragem. Linha do first down tá muito longe. Vamos ver aqui o Derek Carr. Vem passe. Vem longo. Vem longo. Sim, senhor. Pra endzone. É touchdown. Não, não é. Não é. Poderia ter sido interceptado aí pelo Tornhill. Poderia ter sido touchdown do Mike Collins. Do Beck Collins. Quase que ele tira a bola das mãos do Tornhill. Quase que o Tornhill tira as mãos. A bola das mãos dele. E ela bateu no chão. E acertou. Botou lá dentro. O field goal diz 47 jardas aí para o Carson. A gente tava nos luz do carro, né? Não tinha nem mais pé pra andar. E a moça levou a gente. Barromos. No passe completo aí pro Valdez Cantlin. Mamãe fala assim, putz, diabo. É, bro. Vem aqui o McKinnon. Vai ser pego aí. O Crosby aparecendo no jogo. Apareceu muito bem no primeiro tempo. Então vira uma terceira pra 15. Era uma terceira pra 5. Perdeu 5. Depois perdeu mais 5. Tem mais falta. E tem mais passe completo. Acerta o alvo aí com o Mikko Hartmann. Só que tu acha que vai voltar de novo a jogada aqui, viu? Foi bizarro. Segunda pra 9 aí pro Patrick Mahomes. Ele faz o passe. Ele acerta o alvo pro Juju. E o Juju fica uma jardra do first down. Vamos ver o que vem pela frente aí. É pro passe... É touch down! Quatro passes para touch down para Travis Kelsey. Chiefs. Inacreditável. Inacreditável. E o que me surpreende aqui é como que o Travis Kelsey sai com... Sem sombra de dúvida. Em algumas casas tava 7. Mas como você disse, em outras 7 e meio. Então... É óbvio, quando a gente vê o Jacobs, que muita gente tava torcendo aí pra chutar o extra point. É engraçada essa dinâmica, né? É, terceira pra 6 aqui. Vamos ver o Derek Carr. Recua pro passe. Faz o passe. É uma bomba pro davante. Para o alto e davante! Uau! Davante, Arams. Sensacional. E uma paulada do Derek Carr. Nossa, e ele cozinhou o coca. Ele cozinhou o coca aqui na rota. Deu uma paradinha, congelou o safety e depois ganhou na velocidade. E que passe do Derek Carr indo pra frente. Coca cozinhou o coca aqui na rota. Deu uma paradinha, congelou o safety e depois ganhou na velocidade. E que passe do Derek Carr indo pra frente. Oi? Tá bom. Então vai. Entra os dois pontos aí com o Jacobs. Que deu não, hein? É, tão falando que não deu não. Tão falando que não deu não. Tão falando que não deu. De novo. Foi na tela, Milton. Vai. Vamos ver? Não. Não entrou. O joelho já tinha batido no chão. Eu também fiquei com essa impressão. É, olho no joelho dele. Aqui não vai dar pra ver muita coisa, né? É, mas o joelho claramente bateu no chão antes da bola chegar. Como que o Kansas City voltou pro jogo e conseguiu uma vantagem? Sendo agressivo. E vem aí de novo o Skymore. Recebendo o passe e avançando mais oito. Desde 2020. Vão ter a chance de vencer o jogo. E o Towson dá uma pica pra longe. Faircat pedido na linha de seis jardas. Na sua linha de vinte e três jardas. Começaram essa campanha na linha de seis. Carr faz o passe. Acerta o alvo aí com o Hunter Hanfro. Terceira pra uma jarda. Vem o passe aqui do Derek Carr. Ele faz o passe e a recepção acontece. Ou não. É recepção. Puntinho do pé, ó. Mas calma, ele não tá com controle ainda, jovem. Não tá com controle. Agora que ele tem controle. O pé esquerdo que não bate dentro de cão. É, e eu acho que isso aqui é passinho completo também. Olha o... O pé esquerdo, o dedão do pé esquerdo bate no chão. Mas será que ele tem a bola? É, porque aqui ele não tem controle. Aqui ele não tem controle. O pé esquerdo, o dedão do pé esquerdo bate no chão. Mas será que ele tem a bola? É, porque aqui ele não tem controle. Aqui ele não tem controle. Numa quarta pra uma hoje, mais ou menos daí, eles tiveram um touchdown. E olha a Blitz. E olha o passe. O passe é longo e vai ser passe incompleto. Não tem bandeira amarela na jogada. Cara, que derrota terrível pros Raiders. Que derrota terrível. Tava 17 a 0. Tava 17 a 0. Teve a chance aqui. O Devontae Adams. Vai ser uma caminhada árdua aí. Até uma vaga nos playoffs. E Kansas City vai pra quatro vitórias em cinco jogos. Grande virada. Um jogo controverso, né? Com aquela falta lá do Chris Jones. Mas acabou dando certo.